Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magaleia rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu tempo é de verão Calangulando no calangu da pretinha Vou cantando essa modinha pra senhora se lembrar Daquele tempo que eu vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calangulando no calangu da pretinha Vou cantando essa modinha pra senhora se lembrar Daquele tempo que eu vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calangulando no calangu da pretinha Vou cantando essa modinha pra senhora se lembrar Daquele tempo que eu vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Cheê, 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 cheê